12 produtos na caixinha de calendário da Clarins mostrar um por um que foi que veio segundo creme para usar antes da maquiagem, antes de aplicar a maquiagem aplicar esse creme, um lip tint, um esfoliante esse é um creme para os olhos, para a área dos olhos esse aqui não estou conseguindo focar direito tentando de todo jeito focar mas está complicado outra coisa que veio foi esse óleo um óleo tônico de tratamento, agora eu não sei eu acho que é para o rosto, não pode ser para o cabelo já que é skin care, eu acho que é para o rosto o que mais que veio? veio ah sim, esse também é para colocar, para aplicar no rosto antes da base veio também uma máscara de cílios wonder perfect via, ou via, quatro dimensional uma máscara facial hidratante S.O.S. Hydra um esfoliante para o corpo esfoliante corporal 12 produtos pessoal no total veio um gel de contorno para a área dos olhos também seja um gel para as pessoas que sofrem de olheiras para terminar o último produto da caixinha é um creme de mãos para mãos e unhas está escrito aqui então essa foi a minha caixinha desse ano que eu comprei do Natal essas caixinhas calendário de Natal ano passado eu tinha comprado outra uma mala uma mala vermelha até eu esqueci o nome da marca mas é uma marca também famosa e esse ano eu escolhi pela pela Clarins não me decepcionou apesar que a maioria vem 24 produtos ou 25 e essa veio 12 mas os produtos da Clarins são classe e para terminar o clima natalino que está aí vindo deixa eu ver se Papai Noel aqui quer fazer uma batucada para vocês ou não então vou ficando por aqui essa foi a meu vídeo do domingo à noite para vocês espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade fiquem todos com Deus e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau tchau